Quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa de fazer grandes comentários relativamente às redes sociais, até eu nem sou muito ligado, sou até um bocadinho desatualizado segundo a minha filha, que eu não ligo muito às redes sociais e normalmente essas coisas não me afetam, polémicas e fofocas, essas coisas a mim não me afetam, muito sinceramente não se calhar afetam mais as pessoas que estão à minha volta do que a minha eu normalmente, por norma, não ligo mesmo a isso, passa-me completamente ao lado ouço todo o tipo de críticas, ouço críticas positivas, críticas construtivas, críticas negativas e ouço também a maldade das pessoas, mas passa-me despercebido e eu faço essa introdução porquê? porque eu venho aqui para falar do Yuri da Cunha acho que é por demais conhecido, acho que é por demais sabido da sociedade angolana que eu e o Yuri somos irmãos nos amamos profundamente temos uma complicidade que é só nossa que é difícil de entender quem não nos conhece e mesmo quem nos conhece às vezes não percebe a nossa complicidade e porquê que eu decidi falar sobre o Yuri da Cunha? porque cheguei no ponto limite mesmo porque acho que é demasiada maldade demasiada malícia isto que estão a fazer com o Yuri e as pessoas que estão a fazer sabem quem são eu muito sinceramente não posso apontar nomes porque seria de facto incoerente da minha parte sem provas concretas mas tenho cá as minhas deduções mas as pessoas que estão a fazer essa campanha maliciosa contra o Yuri essas pessoas sabem quem são sabem quem são e sabem o porquê que estão a fazer isso contra o Yuri deixe-me dizer uma coisa eu além de ser amigo e irmão do Yuri também sou vizinho convivo com ele todos os dias primeiro esclarecer uns pontos o Yuri não usa drogas para que fique claro o Yuri não usa drogas para que fique claro o Yuri não usa drogas para que fique claro o estilo de ser quem conhece o Yuri de facto como eu conheço sabe que era uma pessoa dada e é uma pessoa muito sentimental e vocês não tem noção da forma como vocês estão a afetar o Yuri vocês não tem noção da forma como estão a afetar o Yuri ok e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo o Yuri é é um ser humano em primeira instância é pai é filho é irmão além de ser o grande artista que é o Yuri é um ser humano e é isso tudo volta a repetir é filho é pai é irmão imaginem vocês como é que as filhas dele se estão a sentir nesse momento ao ver a quantidade de maldade que estão a fazer contra o Yuri e depois você também cidadão normal ok que ainda não sabe absolutamente nada só porque viu uma postagemzita não também espalha é mesmo é está vendo porque vestiu essa calça e essa roupa assim não é drogado é as bebidas que estão de matar vê só como é que ele está fininho mas que porcaria é essa o que é que se passa com nós com angolanos onde só a maldade é que a gente pode proliferar o bem não vocês sabem a quantidade de bem que o Yuri faz a tanta gente durante toda a sua carreira tem noção disso toda a sua carreira quantos artistas foram ajudados pelo Yuri o Yuri tem as suas opções de vida como artista ok e neste momento a opção dele é é dar-se mais ao povo por isso é que o Yuri vai e canta para o povo agora porque se vestiu uma calça assim uma roupa assim ou sei quanto mais e porque o Yuri está magro e droga mas que porcaria é essa meu não há tanta coisa para fazer na vida você que está a criticar o Yuri porque vestiu assim porque está magro são opções dele ok vocês por acaso sabiam por exemplo que o Yuri já há muito tempo tomou a decisão de não comer carne porque ele acha que é melhor para a dieta dele é melhor para o corpo dele é melhor para a mente dele não sabia vocês não sabiam então o que se o Yuri aparecer com grandes barrigas e grandes bochechas e não sei das quantas ah não porque é esse é marimbondo anda a comer muito se aparece magro não é drogado tem sida mas que porcaria é essa onde é que nós queremos chegar angularmos com isso porque que a gente tem que só olhar para o mal tudo tem que ser negativo tudo tem que ser maldade vocês não têm noção do que é que vocês estão a fazer com o Yuri com essa maldade toda e as pessoas que estão a fazer essa campanha eu digo-vos uma coisa o vosso tempo vai chegar porque não é dessa forma que vocês vão conseguir ofuscar o Yuri não é dessa forma que vocês vão conseguir tratar destruir o meu irmão Yuri porque não vão porque ele é muito superior a isso tudo ok volta a repetir o Yuri está perfeitamente bem equilibrado agora se tem a opção de quer vestir agora um novo estilo quer usar um novo estilo de roupa ficam então a mostrar aí vídeos e fotos para pensa e diz assim onde é que está aí a maldade vocês estão a ver o Yuri a ofender alguém aí nesses vídeos ou nessas fotos estão a ver o Yuri a consumir alguma coisa nesses vídeos estão a ver o Yuri a maltratar alguém não estão a ver o Yuri a transbordar amor e alegria festa como ele sempre fez o Yuri é pai é filho é irmão antes de você pegar no teu telemóvel e fazer comentários maliciosos e tristes daqui a pouco vocês vão ver se aparecer na internet uma mensagem ou uma notícia a dizer que um cão está a cantar a opra e enquanto o gato fazia crochê e o crocodilo dançava lambada vocês vão dizer que não é sim é verdade eu vi parem de fazer isso desta forma nós angolanos estamos a dar cabo cabo da nossa sociedade estamos a dar cabo da nossa mentalidade estamos a dar cabo da nossa essência como angolanos nós somos angolanos e sempre fomos conhecidos como um povo alegre como um povo feliz como um povo resiliente isso não tem nada a ver com pandemias e coronavírus não, não, não isso é maldade gratuita que está a ser feita intencional essa cabala que estão a fazer contra o Yuri é intencional tem um único objetivo destruir o Yuri da Cunha como é que um cidadão acorda de manhã mesmo e na cabeça dele ele mete assim vou fazer mal vou falar mal sobre o Yuri da Cunha que tipo de ser humano és tu e tu que vês a notícia que não sabes só porque viste uma foto ou um vídeo de um cidadão a cantar ou a conviver com outros cidadãos não tem mesmo razão parem de fazer isso eu como irmão do Yuri sinto a dor dele e vocês não têm noção da dor que o Yuri está a sentir nesse momento sobre essas maldades que estão a fazer sobre ele volto aqui a referir se o Yuri está mais magro é a opção dele eu também estou mais magro é a minha fisonomia o Yuri não usa drogas e parem de dizer porque ah não vamos perder essa falsidade vamos criar uma campanha para ajudar o Yuri ajudar o Yuri em que? vamos povo vamos nos unir para ajudar o Yuri ajudar o Yuri em que? ajudar o Yuri em que? o que que você sabe sobre o Yuri para dizer porque sim vou ajudar não é porque sim 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 nós somos a sociedade da porcaria do sim 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 se um diz sim não todos também sim 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 o Yuri não pode ser diferente o Yuri não pode ser diferente eu suplico-vos para que ponham a mão na vossa consciência e analisem bem aquilo que estão a fazer antes de tu mandar seja que mensagem for você não pega só no telefone vi acordei mesmo vi telemóvel instagram whatsapp vi a mensagem vou espalhar agora no meu grupo também vou mandar no meu grupo olá tá aqui olá Yuri é drogado olá tá ali fora aqui e rir pensa na ramificação dessa tua simples decisão você manda para aquele manda para aquele manda para aquele depois fica isso chama-se proliferação prolifera porque se nesse tal de vídeo que vocês veem o Yuri porque está cantando se ele tivesse de fato e gravata não sim senhor bom ponham a mão na consciência o Yuri está muito bem o Yuri não usa drogas mas agora psicologicamente ele está de rastros está sim mas não é por drogas não é por por bebida não é por nada disso é por maldade que está a ser emanada das redes sociais por vocês ok essa maldade gratuita que está a ser emanada nas redes sociais essa cabala que foi criada por indivíduos que eles sabem quem são são esses indivíduos que estão a causar essa maldade gratuita e depois para o cidadão comum também não tem mais nada para fazer tem que ficar confinado em casa então espalha só houve um escritor português e com isso termino ok mas pensem só numa coisa o Yuri é pai o Yuri é filho o Yuri é irmão ok pensem no que é que as filhas dele o que é que os filhos dele pensam ficam ao verem essas mensagens essa maldade toda gratuita na internet e como eu dizia há um há um escritor português que eu gosto muito e com isso termino que ele dizia assim sei que pareço um ladrão mas há muitos que eu conheço que sem parecer o que são são aquilo que eu pareço António Aleixo este livro que vos deixo